E aí galera, tudo bem com vocês? Eu aqui no canal do Will, o canal Willco Underline igual tá escrito aqui embaixo Trazendo mais um vídeo pra vocês galera Essa semana eu tô muito feliz que a gente conseguiu bater métricas incríveis aqui no canal E tudo graças a vocês, então eu já começo o vídeo agradecendo vocês Muito obrigado a todos pelo apoio aí, todas as pessoas que assistiram os vídeos, que interagiram, que comentaram Deram ideias né, pra gente trazer novas fotos aqui pro canal Vamos comemorar em grande estilo, tem um videozinho aqui pra vocês Fica até o final aqui que tem umas coisas bem legais pra vocês assistirem, tudo bem? Bora lá comigo então E aí Vamos lá. 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 Mas a customização ficou muito boa, cara. Vamos lá. 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 Temos a galera dos Herculeredes aqui, Fuscão, legal os detalhes né, muito louco, placa preta, bonito, e um palho. Temos a galera dos Herculeredes aqui, Fuscão, legal os detalhes. Olha que louco galera, o barulho dessa sameira aqui atrás, sameira summer, massa, 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 e esse é um projetinho bacana, louco demais né, atenção programável. Falou, valeu! Falou, valeu! Falou, valeu! Falou, valeu! Falou, valeu! Vou estar 1.8 Diferente, né? Bem diferente, nunca tinha visto. Bacana! 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 Quanta trampa? Com compromisso, as coisas passam e se alemem, vão embora junto, enquanto chora outros vêm de mestre. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje aqui, espero que vocês tenham curtido, tudo isso que vocês gostarem, deixa o like, compartilha com um amigo, com um parente, com alguém que gosta. Se você gosta de carro, gosta desse tipo de conteúdo, tenha um botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações lá para o YouTube, avisar vocês. Toda vez que eu postar, vou deixar um vídeo de uma playlist aqui, para vocês conhecerem o meu trabalho, vejo vocês semana que vem, quinta-feira, às 19h, aqui no canal do Eu. Valeu, galera, até, um abraço!